Irmãos queridos, eu tive um contratempo, estou saindo de férias e me encontro no aeroporto. Então não vou conseguir dar início ao nosso culto no horário, tá bom? Então eu vou me atrasar 30 minutos. Eu sugiro que todos comecem com oração, tá bom? Com cânticos. E logo após, às 18h30, eu entro ao vivo, se Deus assim permitir. Muito obrigado.